Eu sei que o meu peito é uma lona armada Nostalgia não paga entrada Circo vive a de ilusão Eu sei, chorei Com saudades da Guanabara Refugindo de estrelas claras Longe dessa devastação Então armei Piquenique na mesa do imperador E na vista chinesa solucei de dor Pelos crimes que rolam contra a liberdade Reguei O salgueiro pra mudar peguei o outro alento Plantei novos brotos no engenho de dentro Pra alma não se atrofiar Eu sei Que a cidade hoje está mudada Santa Cruz ou na subaixada Bala negra no coração Chorei, chorei Com saudades da Guanabara Na lagoa de águas claras Fui tomado de compaixão Então passei Pelas praias da ilha do governador E subi São Corrado até o Redentor Lá no Morro Encantado eu pedi piedade Plantei A mão de laranjeira foi meu juramento No Flamengo, Catete, na Lapa e no Centro Pois é pra gente respirar Brasil, Brasil Tira as flechas do peito do meu padroeiro Que São Sebastião do Rio de Janeiro Ainda pode se salvar Brasil, Brasil Tira as flechas do peito do meu padroeiro Que São Sebastião do Rio de Janeiro Ainda pode se salvar Brasil, Brasil Tira as flechas do peito do meu padroeiro Que São Sebastião do Rio de Janeiro Ainda pode se salvar Brasil, Brasil E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto